Caros amigos, mais uma vez bem-vindos. No vídeo de hoje nós vamos falar da regência do hino 377. Nós temos uma regência aí um pouquinho mais difícil em alguns pontos. Pontos estes, entradas, entradas em contratempo, tá? Nós vamos falar disso e nós vamos trabalhar. O que que acontece? Nós não podemos sair, ah, não foi comigo, hein? Ah, não foi comigo. Nós temos que fazer um gesto preventivo. Gesto preventivo, em contratempo, é um pouco mais difícil. Vai muito do que se combinou entre maestra e orquestra. Qual é a fórmula de compasso? Dois por quatro. Então nós vamos levar aqui, certo? Um, dois. Um, dois. Lembrando que o dois por quatro na regência, que seria esse cabinho do guarda-chuva, um, dois. É diferente do dois por quatro no solfejo. Um, dois. Um, dois. Que ele é muito quadrado, né? Então o que que nós vamos fazer aqui? Já vou combinar com eles. Tan, tan, tan. Eu vou fazer esta respiração e o gesto e eles vão entrar. Tá, 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 tá. Ou seja, o que que eu vou fazer? Respirar e eles vão entrar em cima. Tá, na parte fraca do tempo, tá bom? A gente fala, ó, vamos entrar na parte fraca do tempo. Isso não quer dizer que quando é tempo é forte, tá bom? Acento métrico não é uma coisa que nós vamos fazer. Por exemplo, Nós não fazemos isso. Esta acentuação do acento métrico, ela é teônica, tá? Sempre prevalece a melodia. Vamos ver como vai ficar a entrada? Nunca fizemos essa entrada com esse do. Vamos ver? Viu que todos se apagaram? Pode ser mais precisa, não tem problema. Nós estamos literalmente ensaiando. O que que aconteceu? E já peço, por exemplo, para algumas vozes com o baixo, fazer um pouco menos de arco. Por quê? Para a gente entrar juntos. E já peço, por exemplo, Vocês viram que foi ficando mais preciso depois, tá? Ou seja, nós temos praticamente entradas em contratempo. Tá, tá, tá. Um, dois. Se você não souber onde fica o um e o dois, não adianta. Você não vai conseguir fazer com precisão. Tá, 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 tá. Tá, agora vocês perceberam que também no decorrer eu fui ficando mais acertado. Por quê? Nós já fomos acertando o contratempo, tá bom? Vamos fazer mais uma vez. Agora, vocês olhem as entradas que eu dou para o baixo, contra alto, tenor. Isso ajuda muito o seu grupo, tá bom? O que você pode pedir sempre nesse caso é menos arco. Não é o caso daqui. Mas, às vezes, o pessoal usa muito arco e acaba acentuando demais as notas na troca. Porque é rápido, tá bom? Vamos lá. Vamos lá. Muitas das vezes, não acontecem tantos problemas se a gente se preocupa com o que não é o problema. Por exemplo, respiração, que o maestro faz, vai aparecer, não tem nenhum problema. Isso é muito comum. E a respiração ajuda muito os músicos a entenderem. Tá, 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 tá bom? A respiração ajuda muito mesmo. Tá, 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 tá Espero que tenham gostado. Quaisquer dúvidas estamos à disposição. Podem colocar nos comentários.